Oi pessoal, beleza aí com vocês? É o seguinte, você começou a andar de moto agora, faz aí um mês, uma semana, dois dias, um ano e você ainda não sabe quando que você tem que limpar o seu kit relação, que é nada mais nada menos aqui que a corrente, a coroa e o pinhão. Primeira coisa, não tem regra para que isso ocorra, você tem que limpar de acordo com onde você mora ou por onde você passou ou qual situação você se pôs aí com a sua moto. Vou te dar um exemplo, você pegou a semana inteira de chuva, de segunda a sexta você pegou chuva com a sua moto, chegou no sabadão, tá aquele sol bonito, é bem provável que na tua corrente tenha muita areia e talvez a olho nu isso não fique muito visível, mas pode ter certeza que tem areia ali. Se você não limpar, desengraxar a corrente toda e lubrificar ela de novo, é bem provável que no longo do tempo você vai gerar um desgaste prematuro no seu kit relação e todo mundo sabe que kit relação não é barato e é um item essencial na sua moto que esteja em ótimo funcionamento, porque é ele quem traciona a roda da moto aí para que você possa acelerar com força, então é sempre importante você limpar o seu kit relação. Relação, quais produtos tem hoje no mercado para você limpar seu kit relação? Tem gente que gosta de usar óleo diesel, tem gente que gosta de usar querosene e tem gente que gosta de usar desengraxantes. Eu sou do grupo que gosta de usar desengraxante, não gosto de usar diesel nem querosene, mas usa aí se você quiser. A moto é sua, aqui é só uma sugestão, beleza? Então vá observando o seu kit relação, como que ele está. Se você mora provavelmente em locais que tem muita poeira ou litoral que tem muita areia de modo geral aí nas ruas, o seu kit relação também vai sujar muito mais rápido, então é importante você encurtar os períodos de limpeza e não apenas só fazer a lubrificação dele, beleza? Então que fique claro, não tem regra para você limpar isso daqui. Vá observando, vá identificando qual é a situação que você se pôs aí com sua moto para ver se tem a necessidade de você desengraxar ela inteira e depois fazer aí uma nova lubrificação. Mas saiba que quanto mais você limpar e mais lubrificar, mais tempo o seu kit relação vai durar, beleza? Qualquer dúvida, larga nos comentários aí se eu puder ajudar vocês. Um abraço!